Música Olá, muito boa noite. A TV inicia agora a transmissão ao vivo, direto do Complexo Cultural Porto Seco, onde ocorre a terceira noite dos desfiles das escolas de samba de Porto Alegre. Hoje, especialmente, vamos ver tribos carnavalescas e grupo intermediário A. Aqui, na passarela do samba do Porto Seco, nós vamos ver o entusiasmo e também a participação efetiva das pessoas dessas comunidades, suas histórias pessoais e também ligadas ao carnaval. E a TV realiza essa transmissão em conjunto com a Associação das Entidades Carnavalescas, a CEPARS, que foi nossa parceira também na produção do programa Encontros do Samba, por onde passaram todas as escolas e as tribos que concorrem neste carnaval. Estão conosco hoje e amanhã comentando os desfiles das tribos do grupo intermediário B.A. e também o grupo de acesso, a Alice Schreiner Mendes, ela que é do Baticumbum, o blog oficial do carnaval, e também o Oswaldo Reis, o Vavá, ele que é especialista em carnaval. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, Vavá. Boa noite aos telespectadores da TVE. Boa noite, Alice. Boa noite, boa noite aos telespectadores da TVE. Bom, a gente está aqui num local super privilegiado da avenida, num camarote bem no centro, na frente aqui do recuo das escolas de samba, da bateria, e também ao lado do grupo dos jurados oficiais do carnaval. Lá atrás a gente pode ver a concentração das escolas, onde estão então a jornalista Fernanda Rodrigues e o intérprete Vinícius Machado, da Imperadores do Samba, eles que foram indicados para nos ajudar nessa cobertura de carnaval, pela CEPARS, nossa parceira nesse trabalho. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Newton. Boa noite para você que está aí conferindo com a gente essa noite de desfile do intermediário A, aqui no Complexo Cultural do Porto Seco. Eu vou estar aqui na concentração para mostrar para vocês tudo o que vai acontecer, essa energia, essa emoção, esses minutos que antecedem a entrada da escola aqui na Passarela do Samba. Mas eu não vou estar sozinha não, eu vou estar com o Vinícius Machado, que já está aqui do meu lado, passou ontem aqui na avenida com o Imperadores do Samba, puxando a escola, e hoje vai estar comigo aqui mostrando esses bastidores, né Vinícius? É isso aí, Fê, a gente vai estar mostrando aqui o carnaval. Ontem eu estava nessa função aqui, mostrando aqui na concentração, com certeza as escolas vão passar aqui, vão fazer um grande desfile. Está chovendo um pouquinho, como antes já está parando para entrar, porque TVE Carnaval 2012, a cultura muda a sua vida. Pois é, e durante essa transmissão, nós vamos ter ainda flashes do Carnaval da Cidade do Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Olinda, Ouro Preto, Diamantina, Brasília, São Paulo e São Luís, produzidos pela TV Brasil e também TV Bahia. E passarão por aqui hoje, a tribo carnavalesca Comanches, que entra na avenida daqui a pouco, a partir das 10 horas da noite, a Império do Sol, que inicia o seu desfile às 11 horas e 10 minutos, a Academia de Samba Praiana, que começa à meia-noite, 20, a Sociedade Beneficiente e Cultural Realeza, que entra na avenida 1 e meia, a Academia de Samba Unidos da Vila Mapa, que entra às 2 e 40, Acadêmicos de Diterói, que entra às 13 e 50, a Imperatriz Leopoldinense, que faz o seu carnaval a partir das 5 horas, e a Academia de Samba Puro, a última a entrar na avenida, às 6 horas e 10 minutos. Cada escola tem uma hora para desfilar e deve estar na concentração uma hora antes. O desfile está começando daqui a pouco com manches, mas antes eu quero aproveitar a presença aqui da Alice e do Bavala, para a gente fazer uma avaliação das noites dos desfiles do Grupo Especial de Porto Alegre, que começou na última sexta-feira. Como é que foi, Alice, as duas noites? Como é que foram? As duas noites mostraram que o carnaval está bem competitivo. A campeã provavelmente vai sair do sábado de carnaval, a gente tem três concorrentes bem fortes, que fizeram os desfiles mais corretos, que mais empolgaram, que mais chamaram a atenção, que empolgaram os jurados, vice-feiramente dava para ver da passarela, que são Imperadores do Samba, o Vinícius deve estar bem feliz lá na concentração, ele que é o intérprete dos Imperadores do Samba, o Império da Zona Norte e o Estado Maior da Restinga. A briga é entre as três, provavelmente. Eu concordo com a Alice, que a campeã deve sair da noite de sábado. Com destaque, a União da Vila de sexta-feira. A União da Vila fez um belo desfile. Sexta-feira, ela conseguiu levantar a arquibancada e dentre as cinco que desfilaram aqui, a União da Vila se destaca. Império da Zona Norte, Restinga e Imperadores e Vila do IAPI, provavelmente estarão retornando no sábado. A gente tem, daqui a pouco, um desfile aqui das tribos carnavalescas. Em Porto Alegre, nesta categoria, concorrem duas agremiações. Com manches, começa hoje o seu desfile. Qual a importância da tribo, das tribos, na história do Carnaval de Porto Alegre, Vavá? As tribos é uma contribuição ao Carnaval de Porto Alegre significativa. Uma vez que a primeira tribo, os caetés, surge em 1945 e desfila em 1946. E durante dez anos, elas se destacaram como um grande alto popular que é. Hoje, aqui, quando a comanches parar na frente do recuo da bateria, ela deverá fazer uma encenação. E esta encenação é a principal característica das tribos carnavalescas. Elas contam o enredo através do alto popular do outro. E a gente vai direto à concentração. Onde está o Vinícius Machado? Vinícius, como é que está a movimentação aí, na concentração? Alô, Lúcio. Já estou aqui com o presidente Valdir. E aí, presidente, como é que está o coração? A comanches está entrando na avenida. Fala pra gente como é que está o coração aí. O coração embalou com essa chuva aí. A gente se assustou um pouco. A rapaziada aí é firme. Vamos embora agora com chuva e tudo. Não adianta nada. A chuva não vai atrapalhar o desfile dos comanches, que vai ser belíssimo. Não adianta nada. O unizado aí pega. Não adianta nada. Todo mundo com garra. Boa sorte, comanches. Boa sorte, Valdir. Tamo junto. Vai de lá, Newton. Pois é, esse desfile está começando aí na concentração. A tribo dos comanches é uma das duas agremiações que concorre na categoria tribo. Alice, pra você que acompanha o Carnaval e tem o blog que tem feito essa cobertura tão importante dos desfiles das escolas aqui de Porto Alegre, qual é a importância das tribos dentro desse contexto, a sua importância histórica? As tribos... O bacana das tribos é que é uma característica muito do Carnaval de Porto Alegre. Só em Porto Alegre a gente tem a disputa de tribos carnavalescas. Pena que são só duas, Porto Alegre já chegou a ter 15 tribos concorrendo e hoje é os comanches dos Goianais. Os comanches, inclusive nos últimos 11 anos, tem levado o título da categoria. A gente vê aí uma das alas dos comanches, né, Vavó, que está se aquecendo. Já evoluindo, né, as primeiras alas da comanches, que vem contando o sonho, sonhou, o Paraguaçu sonhou. Interessante é que o enredo é feito com uma pesquisa do Getúlio, que é um grande carnavalesco. Ele que é tribeiro e vem desenvolvendo há muitos anos esse trabalho junto com a comanches, lá da nossa amiga Georgina, Getúlio Assis Brasil da Rosa, o sonho de Paraguaçu. Esse é o enredo da comanches. Muito interessante a proposta de marcar, não é, nas cores amarelo, vermelho e branca, a história da comanches, que dá 11 carnavais, ganha o título, já é doutora em carnaval, porque adquiriu o título durante 10 anos e já levou para casa vários troféus. E esse ano, o enredo da comanches trata, então, dessa questão, o sonho de Paraguaçu, né? Alice, você acompanhou um pouquinho do trabalho da comanches também? Na verdade, todos os anos, no horário das tribos, eu nunca tinha chegado a Porto Seco ainda, eu sempre estava correndo, então é a primeira vez que eu estou vendo os comanches desfilar ao vivo. Eu sempre vi na TV, sempre estava na redação ainda presa, é a primeira vez que eu estou vendo. Que bacana! E é essa animação aí da tribo comanches, que está entrando na avenida, com seu enredo Sonho de Paraguaçu. Música Música O que ela viu foi do pai que lhe mostrou Sonhou, sonhou, para o nosso sonho O que ela viu foi do pai que lhe mostrou O cara morou, atendeu a somada E na jornada o meu mar se encontrou Era a vizinha marinha Como o menino Jesus Todos os banhados relou Como a bela índia sonhou Tem botiguada, tem tupinambá Tem espanhol, cantava de urubá Nesse sonho do assinante que os comandes vêm contar Nesse sonho do assinante que os comandes vêm contar Sonhou, sonhou, para o nosso sonho O que ela viu foi do pai que lhe mostrou Sonhou, sonhou, para o nosso sonho O que ela viu foi do pai que lhe mostrou Viu o cara dela afundar O cara indo a se salvar Uma mulher e uma criança com mais brilho que o ar Ela pediu ao Paraguaçu E no Andascara morou A todos desgatar Pois era seu destino na aldeia ir morar Pois era seu destino na aldeia ir morar Sonhou, sonhou, para o nosso sonho O que ela viu foi do pai que lhe mostrou Sonhou, sonhou, para o nosso sonho O que ela viu foi do pai que lhe mostrou O cara morou, atendeu a somada E na jornada o meu marinho encontrou Era a virgem marinha Com o menino Jesus Todos banhados de louco Como a bela índia sonhou Tem botiguara, tem tupinambá Tem espanhol, cantava de olhubá Nesse sonho fascinante que os comandes vêm contar Nesse sonho fascinante que os comandes vêm contar Sonhou, sonhou, para o nosso sonho O que ela viu foi do pai que lhe mostrou Sonhou, sonhou, para o nosso sonho O que ela viu foi do pai que lhe mostrou Viu o cara dela afundar Para ir para se salvar Uma mulher e uma criança com mais brilho que o luar Ela feitou o Paraguaçu E manda as escaramonô A todos desgatar Pois era seu destino na aldeia lhe morar Pois era seu destino na aldeia lhe morar Sonhou, sonhou, para o nosso sonho O que ela viu foi do pai que lhe mostrou Sonhou, sonhou, para o nosso sonho O que ela viu foi do pai que lhe mostrou O cara morou, atendeu a sua barra E na jornada o meu marinho encontrou Ela, a dizem Maria Com o nome dele no Jesus Todos banhado, como a Bela Índia sonhou Tem Boticário, tem Tupinambá Tem Espanhol, cantava de Uruvá Nesse sonho fascinante que os comandes vêm contar Nesse sonho fascinante que os comandes vêm contar Sonhou, sonhou O Caraguaçu sonhou O que ela viu foi do pai que lhe mostrou Sonhou, sonhou, sonhou Aí está então o início do desfile da tribo com Manches Vabá E a tribo, ela tem um destino muito específico no Carnaval, né? Exatamente O telespectador percebe que o hino da tribo Ele vem com uma harmonia musical diferente de um samba-enredo As tribos têm essa característica Elas carregam toda uma tradição musical Com violão de sete cordas, muito AG No momento que da encenação O telespectador perceberá Que é, como é tradicional e importante O ritmo das tribos Isso é o Zugné Que é um ritmo tradicional Das tribos carnavalescas Alice, a gente vê os integrantes da tribo com Manches Agora na avenida E acabou de cair uma chuva aqui na passarela do samba Isso é bacana, né? Porque dá um entusiasmo diferente também É, o calor vinha massacrando o público, né? Nos dois dias de desfile do grupo especial Agora deu uma animada Quem veio para o Porto Seco no domingo e na segunda-feira É porque realmente quer vibrar, quer samba, quer cantar com as escolas que estão aí Então a chuva ajudou bastante E hoje a entrada é franca aqui, né? É muito importante Agora percebe, Zé? Que nós estamos vendo o Abrialas da Comanche E traz o símbolo da escola junto com a comissão de frente A porta de estandarte Está lá com Manches, né? Com a sua tradicional comissão de frente Com o seu símbolo E a porta de estandarte evoluindo Com as características tradicionais Dos espaços indígenas Mas vai aí esses mitos Onde as tribos pesquisam os mitos que apresentam na avenida? Isso é uma das características dos enredistas dos tribos Que pesquisam durante o primeiro semestre, praticamente Eles vão para as bibliotecas e vão buscar o enredo necessário para ser apresentado E isso é uma pesquisa de fôlego E pessoas que têm o envolvimento com a cultura indígena, geralmente Pessoas que têm uma tradição familiar Que buscam, nessa tradição Manter, conservar Este belo espetáculo que está nas tribos carnavalescas de Porto Alegre E a pesquisa é fundamental para um bom enredo E esse samba, esse hino Ele é composto por Getúlio Brasil E Cláudio Machado, camisa O diretor da harmonia da escola é o Everton Luiz Barbosa O fofo, o intérprete O Maurício Leme Magalhães O Pedro Lito E o grupo de apoio Gilmar da Silva Eunice Lima Mauro e Nílvia Lima O que ela viu foi do Pai Sonhou, sonhou, Paraguaçu sonhou O que ela viu foi do Pai que lhe mostrou Sonhou, sonhou, Paraguaçu sonhou O que ela viu foi do Pai que lhe mostrou Caramuru, atendeu a somada E na jogada, onde mais se encontrou Era a dizer Maria Como o menino Jesus Todos ganhados em luz Como a bela ilha sonhou Tem Cotibara, tem Dubinavá Tem Espanhol, nada mais eu não vá Nesse sonho fascinante que os comandes vêm contar Nesse sonho fascinante que os comandes vêm contar Sonhou, sonhou, Paraguaçu sonhou O que ela viu foi do Pai que lhe mostrou Sonhou, sonhou, Paraguaçu sonhou O que ela viu foi do Pai que lhe mostrou Viu Caramuru, atendeu a somada Para ir para se salvar Uma mulher e uma criança com mais brilho que o luar Ela pediu ao Paraguaçu Que na casca namorou A todos resgatar Pois era seu destino na aldeia lhe morar Pois era seu destino na aldeia lhe morar Sonhou, sonhou, Paraguaçu sonhou O que ela viu foi do Pai que lhe mostrou O que ela viu foi do Pai que lhe mostrou O que ela viu foi do Pai que lhe mostrou O que ela viu foi do Pai que lhe mostrou O que ela viu foi do Pai que lhe mostrou O que ela viu foi do Pai que lhe mostrou O que ela viu foi do Pai que lhe mostrou O que ela viu foi do Pai que lhe mostrou O que ela viu foi do Pai que lhe mostrou O que ela viu foi do Pai que lhe mostrou O que ela viu foi do Pai que lhe mostrou O que ela viu foi do Pai que lhe mostrou O que ela viu foi do Pai que lhe mostrou O que ela viu foi do Pai que lhe mostrou O que ela viu foi do Pai que lhe mostrou E eu estou aqui com Oswaldo Reis, o Bavá e também a Alice Schreiner, que estão comentando o carnaval da tribo com anjos, Bavá e é a letra do samba. O importante, veja o telespectador, que a letra do samba apresenta a proposta do enredo. E à medida que tu vai acompanhando os versos que compõem a letra do samba, tu vai aprendendo a história que vai ser encenada daqui a alguns minutos, que é o sonho de Paraguaçu. Ela sonhou que uma mulher, que uma caravela iria afundar. E o Caraíba, uma mulher e uma criança com mais brilho no ar, ela pediu a Paraguaçu que mandasse Caramuru a todos resgatar, pois era seu destino na aldeia Imorá. Sonhou, 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 Paraguaçu sonhou, o que ela viu foi Tupã que lhe mostrou. Caramuru atendeu sua amada e na jornada uma imagem encontrou. Era Virgem Maria com o menino Jesus, todos banhados em luz, como a bela Índia sonhou. Tem potiguara, tem tupinambá, tem espanhol na tuba da taba de urubá. Neste sonho fascinante, o Comanches vem contar. Vejo a poesia da letra e vejo a proposta do enredo, através da importante pesquisa que o Getúlio Brasil fez para a Comanches mostrar em 2012, aqui no Porto Sem, com ele. Que bacana, e aí a gente vê a animação também das pessoas que compareceram aqui na arquibancada, nos camarotes do Porto Seco. Ali, se a gente pode perceber que aos poucos, o público vai chegando aqui na avenida. É, as arquibancadas ainda estão com o público um pouquinho tímido, os camarotes já começaram a encher. Mas é normal, né? É domingo, já foram dois dias de maratona, para quem tem acompanhado os desfiles oficiais. Quando a praia não arrancar, eu acredito que o Porto Sem já vai estar tremendo. Ali, se o blog que você é responsável sobre o Carnaval de Porto Alegre, como é que ele foi pensado? É, na verdade, eu comecei a acompanhar o Carnaval em 2007, então no grupo RBS, eu comecei a alimentar o blog do grupo, que era o Sunblog. Quando eu saí da Zero Hora, fiquei uns dois meses parado e o pessoal começou a pedir, né? Coloca no ar, a gente não pode ficar sem informação. Então, no finalzinho de setembro do ano passado, nasceu o Baticumbum, que era um nome que eu já tinha na minha cabeça há muito tempo. E vem vindo aí. É novo, ele é recém-nascido, é tímido, mas a gente já tem um público bem bacana, 3 mil acessos por dia. O pessoal é carente de informação carnavalesca, o povo carnavalesco quer se ver, o Carnaval precisa de espaço, o Carnaval precisa ser valorizado. A TV chegou com força total para dar visibilidade para o nosso espetáculo. E o blog é mais uma singela colaboração ao Carnaval. E a gente pode perceber que a tribo Comanche está chegando aqui ao centro da avenida, a bateria está chegando aqui, perto do recuo. E daqui a pouco começa a encenação, né, Babá? Veja a importância da imagem que agora passou na TV, do tradicional bandeirista de tribo. Este é uma característica, vejam lá, ao fundo da imagem, aquele índio todo de branco fazendo um belo espetáculo para o tradicional dos bandeiristas. Cababá, coqueiro, antigos bandeiristas de tribo faziam os maiores espetáculos da Avenida Voz de Medeiros. Esta é a tradição que a Comanche hoje e a Goianazes vão mostrar para o Brasil e para o Rio Grande através da TV. E a gente viu há pouco também a Corte Carnavalesca, né, o Rebom, o Zainha, a Princesa. E tem feito um trabalho muito importante aqui, né? É muito importante a participação da Corte do Carnaval de Pocoré em todas as noites. A Corte do Grupo Especial é também no intermediário A e no Acesso, prestigiando as escolas que não são tão poderosas, mas faz aquele Carnaval necessário para manter a tradição, para manter a chama do Carnaval, aceso em Porto Alegre mesmo. Ele é no Carnaval 2012, cultura muda a sua vida. A Corte do Grupo Especial é a Corte do Carnaval de Pocoré A Corte do Carnaval de Pocoré Pois era seu destino na aldeia de morar Pois era seu destino na aldeia de morar Sonhou, sonhou, Paragosso chorou O que ela viu foi do quanto e gostou Sonhou, sonhou, Paragosso sonhou O que ela viu foi do quanto e gostou A namorou, atendeu a somada E na jogada o meu mar se encontrou Era a dizer marido Como o menino Jesus Todos banhados em louco Como a bela índia sonhou Tem Corte do Guada, tem Dupinambuá Tem Espanhol, da Capa de Urubá Nesse sonho fascinante Que os comandes vem contar Nesse sonho fascinante Que os comandes vem contar Sonhou, sonhou, Paragosso sonhou O que ela viu foi do quanto e gostou Sonhou, sonhou, Paragosso sonhou O que ela viu foi do quanto e gostou Viu que ela viu foi do quanto e gostou O que ela viu foi do quanto e gostou Sonhou, sonhou, Paragosso sonhou O que ela viu foi do quanto e gostou A namorou, atendeu a somada E na jogada O que ela viu foi do quanto e gostou Era a dizer marido Como o menino Jesus Todos banhados em louco Como a bela índia sonhou Tem Potiguara, tem Tupinambuá E tem Espanhol, da Capa de Urubá Nesse sonho fascinante Que os comandes vem contar Nesse sonho fascinante Que os comandes vem contar Sonhou, sonhou, Paragosso sonhou O que ela viu foi do quanto e gostou Sonhou, sonhou, Paragosso sonhou O que ela viu foi do quanto e gostou Sonhou, sonhou, Paragosso sonhou O que ela viu foi do quanto e gostou Sonhou, sonhou, Paragosso sonhou O que ela viu foi do quanto e gostou TVE na cobertura do Carnaval de Porto Alegre Agora começa a instalação E vejo que as tribos indígenas Elas fazem uma verdadeira secretismo Da contribuição afro-indígena no Carnaval Embora seja uma tribo indígena Mas percebe-se a dança característica do afro Misturando essa cultura na avenida e no Carnaval Isso é muito importante Vamos ouvir o relato da encenação Boa noite, com muita luta Com muita dificuldade É o Carnaval de todas as periferias Traz, mas com muito orgulho Com muita garra Com muita força Com muita alegria E com muita vontade Lá do Morro São José Toda a sua vontade Fazendo um grande espetáculo nessa avenida Boa noite a todos E tenham um bom Carnaval Boa noite A luz do luar Apora-se Curibá A luz do luar Sonhou, sonhou O sonho de Paraguaçu Tupã o veio e mandou carabou Sonhou, sonhou O sonho de Paraguaçu Tupã o veio e mandou carabou Mais claro que a luz da lua Aquela mulher, aquela criança Abençoa Tupã A Paraguaçu Na aldeia vem morar Carabou Mais claro que a luz da lua Aquela mulher, aquela criança Abençoa Tupã A Paraguaçu Na aldeia vem morar Carabou 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 Sonho, sonho, o sonho de Paraguaçu Tupã ouveu e mandou o caramuru Sonho, sonho, o sonho de Paraguaçu Tupã ouveu e mandou o caramuru Mas claro que a luz do ar Aquela mulher, aquela criança Abençoa Tupã A Paraguaçu A aldeia vem morar Caramuru 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Sonhou, sonhou Paraguaçou Sonhou O que ela viu Foi Tupã Que lhe morçou Sonhou, sonhou Paraguaçou Sonhou O que ela viu Foi Tupã Que lhe morçou Sonhou, sonhou Paraguaçou Sonhou O que ela viu Foi Tupã Que lhe morçou Sonhou, sonhou Paraguaçou Sonhou O que ela viu Foi Tupã Que lhe morçou Viu O cara dela afundar Para ir lá se salvar Uma mulher e uma criança Com a filha do ar Ela pediu O Paraguaçou E mandasse Que lhe morçou A todos Pois era Seu destino Na aldeia E morar Pois era Seu destino Na aldeia E morar Sonhou, sonhou Paraguaçou Sonhou O que ela viu Foi Tupã Que lhe morçou Sonhou, sonhou Paraguaçou Sonhou O que ela viu Foi Tupã Que lhe morçou Nós estamos aqui No Complexo Cultural Do Porto Seco Acompanhando o Carnaval De Porto Alegre Nesse momento Desfila A tribo Oscomanches E agora nós vamos Direto para a concentração Aqui da Passarela Do Porto Seco Onde está o Vinícius Machado Vinícius Alô, Mildo Já estou aqui Com a Império do Sol Com o Joel O intérprete Da Império do Sol Joel Garganta preparada? Oba, tranquilo As cordas estão perfeitas Estão no ponto Mais alto possível E também aqui Com o Tom Astral O Tom Astral Que fez parte Do Encontro do Samba E é diretor musical E aí, Tom Como é que está? A harmonia já está Tudo preparadinho aí? Tudo preparadinho O trabalho do ano todo Agora que o bicho pega Vamos dar um alô Para toda a produção Do Encontro do Samba Estamos juntos Geral É de arrepiar Dá uma palhinha Do Sambirredo aí para a gente A chapa vai esquentar Meu cordilhão vai brilhar Vai balançar geral A grande não Cruzou o mar Buscou história E traz pro Carnaval Vamos embora É isso aí, gente TVE Carnaval 2012 Cultura Com você no Carnaval Vamos junto Valeu Sonho 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 O que ela viu Foi do pão que lhe mostrou Sonho 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 O que ela viu Foi do pão que lhe mostrou O cara morou Atendeu sua banda E na jornada O meu mar se encontrou Ela avisei Maria Como o menino Jesus Todos banhados em luz Como a bela Índia sonhou Tem Potiguada Tem Tupinambá Tem Espanhol Acaba de Urubá Nesse sonho vacinante Que os tomantes Vem contar Nesse sonho fascinante Que os tomantes Vem contar Vamos embora A lua nação do mancheira Tá na hora O que ela viu Foi do pão que lhe mostrou Sonhou Sonhou O Paraguas do Sonho O que ela viu Foi do pão que lhe mostrou Viu O cara dela afundar O cara ainda se salvar Uma mulher e uma criança Com mais brilho que o luar Ela Vem de uma Paraguas do Sul E na Táscara morou A todos resgatar Pois era seu destino Na aldeia e morar Pois era seu destino Na aldeia e morar Sonhou 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 Paraguas do Sonho O que ela viu Foi do pão que lhe mostrou Sonhou Sonhou Paraguas do Sonho O que ela viu Foi do pão que lhe mostrou O cara morou Atendeu a somada E na jornada o homem mais me encontrou Era a Virgem Maria Com o homem e o Jesus Todos os banhados errou Como a bela índia sonhou Tem botiguara, tem cupinambá Tem espanhol, cantava de duvá Neste sonho fascinante que os comandes vêm contar Neste sonho fascinante que os comandes vêm contar Sonhou, sonhou, Paraguaçu sonhou O que não viu foi Tupã que lhe mostrou Sonhou, sonhou, Paraguaçu sonhou O que não viu foi Tupã que lhe mostrou Viu o canal dela afundar, Caraíba se salvar Uma mulher e uma criança com mais frio que o luar Bela, pediu a Paraguaçu E fantástica namorou A todos resgatar Pois era seu destino na aldeia e morar Pois era seu destino na aldeia e morar Sonhou, sonhou, Paraguaçu sonhou O que não viu foi Tupã que lhe mostrou Sonhou, sonhou, Paraguaçu sonhou O que não viu foi Tupã que lhe mostrou Cara morou, atendeu a sua barra E na jornada, como imagina encontrou Era a Virgem Maria Com o nome de Nino Jesus Com os banhados vêm luz Como a bela Índia sonhou Estamos ao vivo direto do Complexo Cultural Porto Seco Onde termina neste momento o desfile da tribo carnavalesca Comanches Ela que é a primeira tribo da categoria a desfilar E amanhã desfilam os Goianazes Eu estou acompanhado aqui de Aline Alice Schreiner Mendes Do Baticumbum, um blog oficial do carnaval E também do Oswaldo Reis, babá, especialista em carnaval Alice, o que você achou do desfile de Comanches? É um desfile de garra, é um desfile de emoção Foi a primeira vez que eu acompanhei tribos ao vivo Geralmente eu estava no carnaval do Rio E tu percebe a diferença em relação É um espetáculo também, ele é um espetáculo mais singelo Mas ele é um espetáculo de entrega Um espetáculo de garra A tribo não é como uma escola numerosa Mas quem está participando Faz parte daquela comunidade Ajudou a construir aquele desfile Passou por todo um esforço para chegar na avenida E isso fica visível para quem está acompanhando os desfiles E você, Oswaldo? A Comanches emociona quando faz aquele desfile dos bandeiristas Que é uma tradição do nosso carnaval E aí tu vê as crianças se iniciando nesta atividade É que o sonho de ser mestre Sálio Porta Bandeira Numa escola de samba É o sonho do menino ser bandeirista na tribo E a comunidade da Vila São José Através da Comanches Consegue desenvolver nos jovens Este orgulho de carregar a bandeira da tribo E fazer toda aquela coreografia Que a gente vê na televisão E só se vê no carnaval de Porto Alegre É isso que tem que valorizar É isso que emociona É uma tradição, como eu tinha falado anteriormente Que começou lá em 1946 E tivemos grandes bandeiristas Como Cababá, Coqueiro e tantos outros E esses meninos que passaram aqui hoje São a continuidade desta arte A arte de tribeira O swing, o suguiné A importância musical das tribos Da valorização das harmonias É fundamental para a preservação desta cultura Do carnaval de Porto Alegre E daqui a pouco, quer dizer, agora Em breve, começa o desfile Das escolas do grupo intermediário E lá na concentração está a repórter Fernanda Rodrigues Fernanda É isso aí, Nilton Eu estou aqui na concentração O pessoal da Império do Sol já começou a aquecer por aqui E bom, todo mundo fala e comenta Que o carnaval é uma situação É uma oportunidade de todos serem iguais Eu estou aqui do lado do Luiz Cláudio Que é cadeirante E vai estrear na Império do Sol hoje E aí, como é que está a expectativa para a estreia? Eu sou da bateria Como é que está a expectativa para a estreia? É legal Não entendi o que está a palavra Como é que está a expectativa para a estreia? Grande, bem grande, emocionado A gente estava esperando isso há tempo Então a gente veio agora para ver se a escola vai para a frente Com força É uma coisa que a gente lutou bastante Mas a escola dá bonita E vai conseguir chegar lá E como ele estava nos contando Eles vêm de uma outra escola De Canoa Isso aí é um intercâmbio que acontece entre as duas escolas Como é que vai ser lá em Canoa? Sim, nós estamos na Rosa Dourada Vamos desfilar amanhã Vemos aqui apoiar a escola A escola faz uma parceria com a gente Eles apoiam a nossa bateria A gente apoia o nosso grupo E assim, unidos, a gente faz o carnaval bonito Boa sorte, então, nesse espírito de hoje A gente volta com o Rio de Janeiro Carnaval TVA 2012 A cultura muda a sua vida Que bacana, obrigado, Fernanda Legal ouvir o depoimento do pessoal lá na concentração Onde acontece realmente o esquenta do samba, né? E Praiana, que vem assim com uma gana Para conseguir voltar para o grupo especial A gente tem, na verdade, três escolas Que ano passado foram rebaixadas Que é a Império do Sol, a Praiana e a Samba Puro Então as três vêm com sangue no olho a mais Para conseguir voltar para o grupo especial Lavá, esse momento de concentração é importante? É fundamental porque o esquenta É onde mostra que a comunidade e a escola Estão preparadas para enfrentar a avenida E quem esquenta bem, quem faz o aquecimento bem Tocou a sirene, o portão abriu, a escola entrou Então a emoção de estar lá, tocando a sirene E a gente que tem envolvimento com o carnaval Estejamos em qualquer atividade Quando toca a sirene, abre o portão da escola do coração É muito, é muita emoção E isso é carnaval Olha, a gente está vendo imagens lá do esquenta O pessoal já passando esse samba, cantando samba E é o momento também de encontrar essa harmonia É o momento que, é o último momento Que a harmonia tem de repassar todos os seus acordes E chamar toda a garra e toda a emoção do povo Para adentrar a avenida Aqui na avenida, as arquibancadas ainda estão vazias Praticamente vazias Algumas pessoas estão chegando Para esse desfile que agora começa o grupo intermediário A escola campeã do grupo intermediário Passa para o grupo especial Isso, a escola que for campeã No grupo intermediário A Sobe para o grupo especial Esse ano a gente tem a ascensão de uma escola Então, são três grupos no Carnaval de Porto Alegre Duas escolas Uma escola desce do grupo especial E uma do grupo A sobe para substituir Essa escola do grupo especial A mesma coisa no grupo de acesso A troca de escolas entre o grupo de acesso Que é o terceiro grupo de Carnaval de Porto Alegre E o grupo A Esse ano o grupo de acesso que desfila amanhã Não vai ter descenso Nenhuma escola desclassificada do Carnaval Para o Carnaval de 2013 A gente pode ver aqui no grupo intermediário A São sete escolas que desfilam e concorrem ao título São sete escolas que estão se preparando a ascender ao grupo especial E são sete escolas dentre as quais a Praiana tradicional e revolucionou o nosso Carnaval Nos anos 60 A Império do Sol que é uma escola que vem de São Leopoldo E já esteve no grupo especial E está buscando retornar E temos a Samba Puro Que é uma escola tradicional Que já esteve uma ou duas vezes Ou mais durante bons anos No grupo especial E sempre a favorita a retornar Pois é, só para a gente lembrar Então a ordem dos desfiles O Império do Sol começa agora a partir das 11h10 Depois entra Praiana, Realeza, Unidos da Vila Mapa, Acadêmicos de Niterói, Imperatriz Leopoldense e Samba Puro Um desfile que termina às sete horas da manhã É uma noite comprida de samba É uma maratona, né? Tem que gostar de Carnaval para estar aqui no Porto Seco E o bacana também é pensar É a estrutura aqui do Porto Seco, né? É, o Porto Seco é uma realidade Nós não podemos mais discutir Se o Carnaval fica ou não fica no centro O Carnaval em Porto Alegre é no Porto Seco O Carnaval de escola de samba Desfiles de escola de samba Acontece no Porto Seco O Porto Seco Os órgãos governamentais Estão nos devendo uma estrutura já Maior, com melhor qualidade E o público correspondeu Nas noites de grupo especial As duas noites estavam lotadas As arquibancadas Os camarotes estavam lotados Existia todo um entorno Que movimentou centenas de pessoas Para mais em milhares de pessoas Isso é muito bom E isso é sinal que A consolidação do espaço do Porto Seco O público já deu Falta agora o poder público Investir nas arquibancadas fixas Com uma melhor estrutura Para acomendar Todo esse povão Que se interessa e gosta De fazer Carnaval Porque o Carnaval de Porto Alegre Está muito resumido Ao Carnaval das escolas de samba Eu costumo dizer que Na sexta-feira Circulando pela cidade Não se viu um fantasiado Isso só em Porto Alegre acontece Mas chegando aqui Tu vê toda a emoção De uma população Que quer ver Carnaval E o poder público Não pode negar Um espaço decente Para essa comunidade Carnavalesca Que vem e prestigia As nossas escolas de samba Alice, os barracões São importantíssimos Para esse trabalho Pelos barracões A gente tira uma boa temperatura De como a escola Está se preparando De como a escola Vem para a avenida Eu tenho frequentado Bastante os barracões Desde a metade do ano Fui acompanhando a evolução Em alguns momentos Parece que não vai dar E aí chega Aquelas duas últimas semanas Pré-carnaval Todo mundo se empenha É trabalho dia e noite As equipes se revezando Para chegar aqui na avenida E deu certo Vai entrar Nunca acontece A escola não conseguir chegar Sempre chega E eu recebo agora Juarez Gutierrez Ele que é presidente Da Academia de Samba Unidos De Vila Isabel Também já foi presidente Da CEPARS E vai nos acompanhar agora Nesse desfile Do Grupo Intermediário A Boa noite, Juarez Boa noite Boa noite a todos os telespectadores Uma satisfação Poder estar fazendo Esse trabalho Pelo carnaval Acho que a iniciativa Da nossa TV estatal É mais do que na hora De fazer com que O carnaval Do Grupo A Do Grupo de Acesso Tenha também A visibilidade Que o carnaval Precisa ter Para que o povo Compreenda o que é Essa cultura popular Juarez Para você Como é que foram Os desfiles Do Grupo Especial Acho que de uma forma geral Foi muito bom Acho que a performance Das escolas Diante do quadro Que se tem Para o carnaval Da nossa cidade Acho que foi um carnaval bom Com duas, três, quatro escolas Com uma estrutura maior Conseguindo sempre manter Um carnaval A nível de um grande espetáculo E as demais Procurando estar No mesmo patamar Buscando também Este mesmo nível Para que o público Realmente Tenha uma boa impressão Daquilo que se faz Ao longo do ano E mais precisamente Os dias próximos Do carnaval Para que se possa Trazer o melhor Para a avenida E a Vila Isabel A Vila Isabel Acho que fez um carnaval alegre Aquilo que se propôs A fazer E há pouco comentava Com o Vavá E fica até um alerta E não deve ser Um problema só Da Vila Isabel Deve ser de todas as escolas As alas de comunidade Nem sempre correspondem A aquilo que a gente Se propõe A maioria das fantasias Que sobram Nos barracões Das escolas Não são de componentes Que compraram as fantasias São de componentes Que teoricamente Ganharam Ganharam Ou meramente Tiveram uma pequena taxa Para poder participar E isto traz um prejuízo Para o carnaval Porque acaba acontecendo Um esvaziamento Das alas E automaticamente Perde o espetáculo também E a gente vai lá Para a concentração Onde está Vinícius Machado Vinícius Alô Nilton Já estou aqui na concentração Império do Sol Já vai começar A cancela está abrindo É uma das candidatas Ao título E vai ser de arrepiar A escola está bonita Está alegre E vai começar O Império do Sol TVE Carnaval 2012 Cultura muda a sua vida Bacana Obrigado Vinícius Alice Você tem acompanhado Essa preparação Para o carnaval Como é que vem As escolas Do grupo intermediário É Algumas vem Com mais estrutura Outras com menos Mas vem todas Com aquela vontade De fazer um espetáculo Com todas Vem com a vontade De mostrar um grande carnaval Ante ontem A gente teve um susto No barracão Da Imperatriz Leopoldense Que incendiou Abre alas Queimaram Duas alegorias Duas peças alegóricas Do carro Queimou O leão Que é símbolo da escola E um coração Que é uma das principais alegorias Já que a escola Vem falando do vermelho E o coração É um grande representante Da cor vermelha O legal disso É que Isso demonstrou um pouco A disputa na avenida Porque a solidariedade Entre dirigentes Entre barracões Entre pessoal Que trabalha nos barracões É muito grande Eles fizeram um mutirão Conseguiram reconstruir tudo E aí a Imperatriz Leopoldense Vem de novo Querendo Imperatriz que veio Do grupo de acesso Então Imperatriz Leopoldense Veio do grupo de acesso Para se manter No grupo intermediário A Mas assim O nível de todas as escolas Está equiparado com algumas É que nem o Júlio falou Sempre são Três ou quatro Que são as mais Preparadas Que eu acho Esse ano Pela preparação E por terem Vindo do grupo especial Que é a Império do Sol Que vai entrar agora A Praiana E a Samba Puro Mas todas Vai ter um bom nível Vai ser um nível alto De espetáculo Vai valer a pena ficar assistindo Jorias Você acompanhou esse trabalho Também nos barracões? Paralelamente De alguma forma Sim Não com toda aquela Assiduidade Que precisaria Porque na condição De dirigente Estava cuidando mais Daquilo que eu tive Que levar para a avenida Mas Ali isso eu acho que sintetiza bem A luta de cada um Nos barracões A parceria que cada um faz O incidente que houve Com a Imperatriz Todo mundo De alguma forma Tenta ajudar Para que todos Venham bem para a avenida Esse é um espírito Democrático Do carnaval Que eu sempre digo E uso Em todos os segmentos Culturais Inclusive outros Que a gente participa Junto Né Nilton Porque é uma coisa linda Essa parte democrática Do carnaval Que independente Da competição Todos querem Que todos Cheguem aqui bem Né Nas coisas individuais Nas coisas que Cada um tem que ganhar Enquanto competição Todos querem Mas até chegar ali Todo mundo se respeita muito E se ajuda O máximo possível E a importância Desse grupo intermediário Né Para o carnaval De Porto Alegre Afinal É do grupo intermediário Que sai uma grande escola Para o grupo especial É na realidade Com exceção de uma Dessas escolas Todas as demais Já tiveram experiência No grupo especial E todas com certeza Querem estar aqui No grupo especial É bem verdade Que talvez Umas três ou quatro Estejam com uma estrutura Mais preparada Na hora da arrancada Mas trata-se De uma competição Que não é de fazer gol Como futebol É de não perder pontos Portanto Às vezes Uma apresentação Menos expressiva Mas correta Pode trazer um resultado Que às vezes As pessoas até se espantem Então jamais pode Antes de adentrar A linha amarela E encerrar o desfile Jamais podemos afirmar Categoricamente Que será A, B ou C Mas temos a certeza Que com a estrutura Que tem em algumas escolas A probabilidade É que essas Que já tem uma experiência Ou no hall anterior Venham ter uma condição Em princípio De chegar Na ponta Antes dessas Outras Que ainda não montaram A sua estrutura Ali se a gente Está vendo ali Imagens Da concentração O pessoal Está aquecendo E eu te pergunto Há também As alegorias Você acompanhou A construção Das alegorias Como é que você viu? Eu acompanhei bastante Eu falei antes Comentei antes Eu tenho vindo bastante Os barracões Desde a metade do ano Então desde o início Desde os desmontes Dos carros Do ano passado A parte da ferragem O início das decorações Tudo se concentrou Em função de Vários problemas Que a gente teve Que todas as escolas Enfrentaram Aquele Injeção de gás Para conseguir concluir As alegorias Foi no último mês Mas não tem As escolas se ajudam Aí as vezes A gente teme por uma Parece que não vai Conseguir terminar Mas consegue Mas vai ser bonito O trabalho Eu estava Na sexta-feira Eu estive aqui No Porto Seco E eu acompanhei Esse lado de fora Como o pessoal Se organiza ali Nos barracões Como os foliões Estão por aqui É um movimento Super bacana Que mostra realmente O envolvimento Da comunidade No Carnaval Como um todo É, isso é Essa é a parte bonita Porque As vezes Agora mesmo Há pouco Caiu essa chuva E já começamos A perceber Que o número De pessoas Nas arquibancadas Já começa a melhorar No teu primeiro comentário Não tinha absolutamente Ninguém Praticamente ninguém Estava nas dependências E agora Nesse momento Já antes de adentrar A primeira escola Desfilante do Grupo A Já temos algum número Expressivo E até a gente Conclama ainda Quem não estiver Aqui no São Bódulo Venham pra cá Venham dar esse prestigiamento Essas escolas do Grupo A Precisam desse calor humano Também Pra levar o seu samba Encantar E fazer com que os jurados Também entendam Que esse compartilhamento É importante Na hora do quesito E no julgamento É A escola está quase Entrando na avenida A gente viu Há pouco ali Um grito De guerra Do presidente Da escola É um momento De muita emoção Esse né Entrar na avenida Ah esse é o momento Que toca a sirene Quando ela toca Pra ordem de entrada Tudo acontece O arrepio vem E a emoção É plena E aquele que tem Realmente o espírito Carnaval Ele não consegue Se conter É uma coisa Incontrolável A hora que toca a sirene É e a gente Tá aguardando Daqui a pouco Toca a sirene Quando você vai A concentração Buscar informações Para o blog Uma cobertura Você percebe Realmente A emoção Dos integrantes Que estão ali Prontos Pra entrar na avenida É um momento Emocionante E tenso A gente vê a coordenação Correndo pra um lado E pro outro Tentando resolver Os últimos detalhes E entre os integrantes Os componentes Da escola O clima é de emoção total De tudo deu certo O pessoal se abraça Todo mundo chorando Todo mundo cantando A minha E o meu lugar preferido Da avenida É a concentração Porque é justamente Aquele Aquele entusiasmo De um trabalho Que durou um ano inteiro Começando Bacana A Império do Sol Está entrando Na avenida Daqui a pouquinho E a Império Como é que tem a Império O Joresta A Império Uma escola Que já teve Experiência No especial Não conseguiu Ter uma estabilidade Dentro do grupo Mas tem toda Uma comunidade Tem toda uma estrutura Tem uma visão De carnaval Muito interessante Do presidente De Miro Da sua esposa Tânia Que faz um grande trabalho Sua filha Jéssica Que é o próprio Pavilhão da escola É um retrato Da escola Enfim São Leopoldo Sempre estive bem representados Por vezes Por duas entidades E por alguns momentos Pelo Império do Sol Que tenta buscar O seu lugar ao sol E retornar A algum especial Alice E o tema deste ano Da escola Qual é? Este ano A escola Vai fazer uma homenagem Ao jornalista Alexandre Mota Inclusive Durante a pesquisa Do enredo Eles descobriram Uma feliz coincidência Que ele Que o Alexandre Mota Se criou Na primeira cidade brasileira Que é São Vicente Então O carnavalesco Decidiu unir A fundação Da primeira cidade brasileira Com o homenageado Alexandre Mota E agora a gente vai ver O início Do desfile Da Império do Sol Música 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 E aí está E aí está Império do Sol Com o enredo De vassoura na mão E sapato no chão Vem o Império do Sol Com o sonho De ser campeão Mota A voz do povão Juarez Alice A gente vê aí As primeiras alas O primeiro carro alegórico A comissão de frente Neste momento A comissão de frente Que vem representando A irreverência Do Alexandre Mota A maneira como ele se comporta Na apresentação Do programa A Carol Dantas Que é a porta estandarte Que a gente vê logo atrás Representando A riqueza Portuguesa A coroa portuguesa Ela É curioso Que ela nunca participou Do carnaval de Porto Alegre Ela é esposa Do carnavalesco Reinaldo Oliver E estreia Como porta estandarte No carnaval gaúcho Numa função super importante Pra ver o estandarte Na escola Super importante Que também é uma característica Do carnaval gaúcho O estandarte No Rio de Janeiro A gente tem só Em Caratriz Belpão Junense Que leva uma estandarte gaúcha Que é a Quinta e Pereira Pra apresentar Porque é lindo Ver o estandarte O estandarte Existe até uma discussão Quem deve vir à frente Se é o estandarte Se é a bandeira Mas a tradição Costuma falar mais alto E a porta estandarte Vem conduzindo o primeiro Símbolo da escola Essa além de ser uma tradição Do sul A Onira É uma que fica até triste Com as escolas Que trazem à frente O pavilhão bandeira E não o pavilhão estandarte Tal é a tradição Que nós temos aqui No Rio Grande do Sul E até por várias vezes A Onira Pereira E outras estandartes Já estiveram no Rio Justamente tendo Essa grandeza Do que é pra nós gaúchos Essa tradição De ter um estandarte À frente da escola E outro desafio Das escolas também São os carros alegóricos A gente viu ali O primeiro carro alegórico Da Império do Sol Representando A coroa portuguesa A chegada dos portugueses À costa brasileira Já dá pra perceber Uma alegoria Uma nau Portuguesa Que vem trazendo Justamente A chegada dos portugueses Em São Vicente Terra onde nasceu O homenageado De forma muito clara Deixa de forma objetiva E emblemática Aquilo que se propôs A trazer Pro enredo do Carnaval Com belos destaques Em cima Todas as plataformas Ocupadas Dá pra se entender Que o Império do Sol Vem de forma bem compacta E quem sabe Trazer um grande desfile Pra nossa avenida A Alice já comentou Sobre a comissão E que traz Essa irreverência Já a coroa Da estandarte Completando Essa frente aí Esse abre alas Que deixa bem descrito O propósito Do enredo Alice Você já falou Que esse enredo Ele se remete A primeira Cidade brasileira Que é a cidade Do Moca E a gente viu Ali A gente vê Nessa cena mais ampla A evolução da escola E depois começam as aulas Sim, é Depois A escola é dividida Por setores Então geralmente A gente tem a frente Da escola A comissão de frente A porta estandarte Às vezes vem uma aula Antes de abrir a aula Às vezes não vem E aí depois Lá abre a aula Assim Começam as aulas A primeira aula Que a gente já viu Imagens ali Representavam os Tupiniquins e Tupinambás Que habitavam São Vicente Antes da chegada Dos portugueses Todo o primeiro setor Da escola Representa A descoberta A descoberta Não A colonização De São Vicente Em São Paulo Que se chamava Goiáó Na época O segundo setor Sim Aí vai mostrar São Vicente Da infância Do Alexandre Mota A gente vê aí Imagens da harmonia O diretor de harmonia Da escola É o Tom Astral Que acho que Conhecido da TVE Participou do encontro Do samba Com o grupo dele Oi Join us Cruzou o mar Cruzou a história E o Tom Carnaval A chapa vai esquentar E o som brilhota no mar Vai balançar geral A grande nau Cruzou o mar Cruzou a história E o Tom Carnaval Goiáó Goiáó Ele é cantada João do Peliquí E o Tom Carnaval Com a chegada Portuguesa São Vicente Passou a se chamar Caminhou para o ombro E cantando o europeu Primeira cidade Do Brasil A segunda Mais tarde O menino A cresceu Trotou de uma forma Defeita que me dá O rádio no ouvido Em todas as manhãs Do Carnaval O local Para não se marra Na treina As onze A sambar O jornalismo Decidiu se dedicar Corintiano Corintiano Campeão Nos campos da bola Oviso e paixão Quem foi ao qual O amor foi conhecer Foi lá também Estrela na TV Corintiano Corintiano Campeão Nos campos da bola Onde se paixão Pecunha O amor foi conhecer Foi lá também Estrela na TV Alexandre Poada Mundo afora Também se fez ouvir O novo desafio Vai dançar Então vai explorar Foi pintado por aqui Conquistando seu espaço No Rio Grande Com seu jeito Não peculiar Na fé Em Deus Anote a O seu destino Valorizando A família Sempre Este menino A império do sol Se canta Com emoção A salvagada Passou na vida Coragem Salve Mota A voz do vovão A chapa vai esquentar É só brilhante Vai balançar Vai balançar Geral A grande na Cruz do mar Buscou histórias Do carnaval A chapa vai esquentar É só brilhante No ar Vai balançar Geral A grande na Cruz do mar Buscou histórias Do carnaval Aí está o desfile De império do sol Esse início De desfile Mejorez Belo desfile Já vemos ali Nas primeiras alas Ali Que traziam A alusão Do estupiniquim Estupinambás Em seguida O ouro A exploração Do ouro e da prata A cobiça De chegar Por esse caminho De São Vicente Até o Inca Enfim Acho que está sendo Muito bem retratado Esse primeiro momento E eu queria até Retornar Alguns segundos atrás Quando ainda Vimos a estandarte Fazendo uma belíssima Apresentação Trazendo com gargo O pavilhão da escola E demonstrando Que essa gargo O império Está trazendo Para a avenida Alícia A gente viu também O primeiro casal De mestres Sala e porta-bandeira A Rosiclé Está aqui Espera aí Não Império do Sol O primeiro casal De mestres O primeiro casal É o Cadê o pé de vento E Jéssica Cadê o pé de vento E Jéssica Cadê o pé de vento E Jéssica E Jéssica A Jéssica Que é a porta-bandeira Da escola Pelo 12º ano consecutivo Ela é filha Do presidente Miro Inclusive no carnaval Encerrado o carnaval De 2011 A Jéssica anunciou Que ia parar Porque na verdade Ela mora na Bahia Ela trabalha No polo metroquímico Da Bahia E para ela Ficava complicado Comparar os ensaios Mas a paixão Falou mais alto Na mostra de São Berredo Ela veio Defendendo Apresentando Para o melhor da escola Não dá para parar Quem é envolvido Em carnaval Sabe que é impossível Estou abandonado A emoção E para fazer O parco Ela nesse ano A escola Buscou Tadeu Pé de Vento O mestre Sala de larga experiência Do carnaval Já passou Por diversas escolas Do nosso carnaval Do grupo especial E leva Vai levar Com certeza Com brilhantismo E leveza E fazer um Belo casal E seguindo Estaremos assistindo A apresentação deles Porque ela Tem uma grande experiência E ele A longos anos Do carnaval Embora não seja Um casal Que esteja o tempo Todo junto Estarão fazendo Uma bela apresentação Nesse momento Já estamos Assistindo aí Jéssica E Tadeu Pé de Vento Eles que vem Representando O caminho Do Eldorado Foi o motivo Que fez os europeus Desembarcar Em São Vicente Antes Denominada O Iaó Aí está a evolução Deles Aqui na frente Dos jurados E entregações E afirmas O통i D Arbino Corintia No Campeão Deus vai ser Abra докум Por Tcharam Onde vai ser Agora abre estreia Na TV Onde vai? Corintia Do Campeão Ai Nos campos Da Pala Depois sem paixão Repou nenhuma Aци Ming D Emris Agora abre estreia Da TV Alegre, alexandre, 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 o mundo afora, também te fez ouvir. Um novo desafio vai dançando, então vai explorando, vai me dando um pouquinho. Alegre, alexandre, o seu espaço, o meu perfeito, com o seu jeito, não me pôr a fé. Em Deus, a noite há o seu destino, valorizando a família sempre. Desde menino, a império do sol de cana, com emoção, na sapatada, a vassourada e na coragem, Salve morta, a voz do portão, a chapa vai esquentar, é só brilhar no ar, vai balançar geral, a cantinal cruzou o mar, buscou historias do carnaval, a chapa vai esquentar, é só brilhar no ar, vai balançar geral, a cantinal cruzou o mar, Buscou historias do carnaval, oiá, 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 oiá O rádio no ouvido, em todas as manhãs, lugar pra uma rodada não se para. Lá tem as ondas e a sambar, o jornalismo decidiu se dedicar. Corintiano, o campeão, nos campos da bomba, ofício e paixão. Vem Cuiabal, o amor foi conhecido, foi lá também estreia na TV. Corintiano, o campeão, nos campos da bomba, ofício e paixão. Vem Cuiabal, o amor foi conhecido, foi lá também estreia na TV. Alexandre, porta, a mão do afora, também tem medo de rir. E um novo desafio, vai dançar, ainda mais um buraco, foi me dando um buraco. Conquistando o seu espaço no meu bem, com o seu jeito, não percolhear a fé. Em Deus, anotear o seu destino, valorizando a família. Sempre, desde menino, a império do sol te canta, com emoção. A salva dada, o açor, a viracolagem, salve mora, o astuto ou não. A chapa vai esquentar, a sua milhão tá no ar, vai avançar geral, a grande mal. A bateria vem se aproximando aí, bateria de império do sol. Se aproximando, vendo uma bela fantasia, trazendo um ritmo cadenciado. Uma bela fantasia como é peculiar do império do sol. E com o seu mestre, seus auxiliares, executando um belo trabalho, nesse momento, já quase à frente do Cazulo. Já se preparando para fazer as possibilidades do Cazulo, a bateria. Trazendo uma cadência muito importante, que é segurar o ritmo da escola. A Armonia também fazendo a sua apresentação de forma muito correta. E a própria escola cantando, ajudando a Armonia a fazer esta apresentação. E a gente vê aí os passistas também. É, a Tuani, o casal de passistas de escola é a Tuani. Lucas e Tuani, os passistas da interdição. É, a Tuani que começou dançando com o Cito Rafael de Carnaval, e agora é o Lucas Maroni. Eles representam os trajes de épocas, que na época, o enredo, ele começa a ambientar de 1536, por aí. Eu não lembro, agora confesso que eu li, mas agora eu me esqueci. Eles vêm à frente da bateria do mestre Chapanã, a bateria que vem representando... Deixa eu achar que a gente está com uma colinha, e aí o vento está levando as páginas. Eles vêm logo à frente da bateria. A bateria representa o colonizador português, a chegada dos portugueses a São Paulo, onde fica São Vicente. Olha, está um desfile bem animado, né? O pessoal está pegando junto o sábado. Está um desfile muito alegre, fantagiante, os destaques, os componentes, todos muito entusiasmados com a Tui e o rei que trouxeram para a Avenida. E está convencendo, acho que Carnaval é isso. É quando tu consegue transpor a tua emoção, para que os outros percebam a tua sensibilidade, e o Inverno e o Sol está fazendo exatamente isso, nesse momento. Uma bateria com um belo ritmo, mantendo essa cadência, vai fazer com que os componentes de contagiados consigam cantar e encantar a Avenida dos Desfiles. Como é que está o desfile para você, Alice, até esse momento? Até esse momento a escola vem fazendo o desfile correto, a evolução segue no bom ritmo, não há buracos na Avenida. Agora vem o momento tenso do desfile, que é a entrada da bateria no recuo. É sempre um momento de expectativa para quem está acompanhando, para quem está desfilando. A bateria faz agora a entrada no recuo, a gente está vendo aí a imagem. Esse que pode ser o momento mais tenso, nesse momento parece que está acontecendo tudo por naturalidade. Bem tranquilo, vem passando a ala para o espaço, não deixando nenhum buraco, fazendo a evolução perfeita. Uma entrada de casulo completamente normal, sem nenhum prejuízo para a escola, muito antes pelo contrário, dando a condição que precisa do desfile. E a Império do Sol, já pelas suas cores, verde, vermelho, amarelo e branco, já por essas cores, apresenta um destino e buraco. São cores vivas, né? Não é à toa que ela é a majestosa do vale. Na roupa da porta da bandeira, a gente vê bastante as cores na escola, o verde. E aí está a ala das baianas, né, Jorge? É, a famosa ala das baianas, que é um símbolo da guardiã, da mãe, da proteção, de tudo que pode ter. A ala das baianas sempre simboliza muito nas nossas escolas. E as escolas primam por trazer delas baianas. As baianas vêm com todas as cores da própria escola. E nesse momento, dando uma grande coincidência, nessa mescla de portugueses e Brasil, sintetiza todas as cores da escola das baianas da Império do Sol. Império do Sol, que é a primeira escola do Grupo Intermediário A, a desfilar nesta noite, de domingo para segunda-feira, aqui no Complexo Cultural do Porto Seco, na Zona Norte, de Porto Regre. A Império, que é uma escola que foi fundada em 20 de fevereiro de 1988. E que este ano traz o tema de enredo Alexandre Mota, o menino que cresceu em São Vicente, ganhou o mundo e se tornou a voz do povo. O que é aésia? O que é a Igreja? O que é a Igreja? Alexandre, porta novo afora, também se fez ouvir, que um novo desafio foi dançado, então mais morado, foi evitado por aqui, conquistando seu espaço no Rio Grande, com seu jeito, não percurirá a fé em Deus, anotear o seu destino, valorizando a família. Música 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 Música